Oi pessoal, tudo bom? Nós estamos hoje em um Shopping Bosque Busy Place aqui em Campo Grande e a gente veio ouvir uma exposição de alguns animais que colocaram aqui e eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Os pinguins africanos. Muito legal. Muito legal. Muito legal. É bem real, tá pessoal? É muito interessante. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Música Esse é o mais parecido que a gente achou. Que enorme. Muito legal, muito legal mesmo. Adorei eles, hein? Obrigado. Vinicius está ali, todo empolgado, estava com medo de vir, mas veio. Vinicius? Vinicius? Gosta o leão para a mamãe? Mauro! Vinicius? Eu vou ficar lá pra mim. Po senso. Sem since! Nas travem de consistent. Tiogra, amigos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL